Eu li o livro aqui nessa edição, que foi a que eu consegui encontrar na Alemanha. Em uma palavra, esse livro é maravilhoso. Eu já tinha lido uma outra versão, um outro livro do Eduard Louis, do qual eu não gostei nadinha, então eu fiquei um pouco apreensivo para fazer essa leitura. E olha, foi a melhor surpresa do ano, eu diria, em termos de leitura. E por conta da pandemia foi um ano em que eu li mais do que a média. Então é um livro que eu vou levar no coração. E por que isso? Porque abriu meus olhos para coisas que eu não via em relação à violência mesmo, em relação à gênese da violência e à permanência da violência. Nesse sentido, o título é perfeito, que é a história da violência, é a história de como ela chega à violência, de como ela age e de como ela permanece em sua vítima. Eu acho que mesmo nas obras literárias totalmente ficcionais, a subjetividade do autor está sempre presente. Não tem como escapar. É palpável. E por subjetividade eu entendo esse filtro de experiências pessoais, de visões de mundo, de estar no mundo, que cada um de nós tem e que nos define. Aí, nesse sentido, para um escritor eu acho que escrever é sim se apropriar da narrativa de si mesmo. No caso do Eduardo Rui, cuja literatura é não ficcional, ou seja, se baseia em fatos muito reais, ou pelo menos supostamente reais, esse exercício de auto-narrativa se radicaliza. Ele está ali abrindo um diário íntimo em que ele expõe traumas, feridas, desejos, ao escrutínio público. E isso pode ser desestabilizante para o escritor. Mas, por outro lado, tem grande valor. Porque é por essa revisitação do trauma, e eu estou pensando no caso específico do Eduardo Rui, da revisitação de um estupro, ou de uma violência sofrida, pode ser muito terapêutico, porque é a maneira de você revisitar, reconhecer, entender qual seria o diagnóstico, e a partir daí determinar uma cura para uma situação que pode te incomodar ou te inviabilizar. Nesse sentido, é engraçado que os escritores escrevem não apenas de si mesmos, mas para si mesmos, porque para muitos, e eu me incluo entre esses muitos, a literatura é uma maneira de resolver, solucionar, ascender, contemporizar uma situação difícil. Obrigado.